Sabes o que é que eu tenho posto? Easter eggs agora. Não é Easter eggs, é pós-credits. Ando a fazer uma brincadeira por cima de pós-credits. Estes são os pós-credits de vídeo de hoje. Quem ficou até ao fim, vai ver então. Eles ainda não tinham visto aqui o coiso. Os LEDs. Os LEDs. E o que mais engraçado ficou é que com esta câmara eles não piscam, que é o melhor para mim. Tu aqui tens tomadas até se todo. Teve que ser, velho. Isso foi pela casa toda. Acho que uma pagada do arame, Zé. Doze. Dezoito. Ah, sente-se um bocadinho a flicar. Sente-se um bocadinho a flicar. Vinte e dois, vinte e três. Pronto. No total, Rickzão, tens vinte e três tomadas. Vinte e três tomadas. É tomada até se... Tem mais tomadas, Rickzão, aqui. Vinte e quatro. Então diz marcá-la como falta. Eu fui contar todas. Um, dois, três. As horas são nove. Vinte, vinte e um. Vinte e dois, vinte e três. Vinte e três. Vinte e quatro. Eu vi. 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 Eu vi.